Momento de luto para o teatro e a TV brasileira. Morreu a atriz Neuza Maria Faro, de 78 anos, na sexta-feira, às 7. A informação da morte foi confirmada pelo dramaturgo Pedro Leão, amigo da consagrada atriz, no Instagram. Perdemos, infelizmente, a querida Neuza Maria Faro. Super artista. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro. Querida amiga. Um beijo Neuza, escreveu. Neuza Maria ganhou destaque por atuar em produções da TV Globo. Entre seus principais papéis está Divina Santini em Alma Gêmea, 2005. Na época tinha o bordão Osvaldo Não Falha Assim com a Mamãe. Além de atriz, Neuza também foi dubladora, com trabalhos de destaque principalmente nos anos 80. Ela fez parte do elenco do clássico Jaspion, no qual interpretava a Apple, e fez a voz de Quilmaza em Zillion. Neuza estava longe da televisão desde 2016, quando atuou em Eta Mundo Bom. Seus últimos trabalhos foram a peça Gasliga, em 2022, e o filme Nas Mãos de Quem Leva, em 2021. Neuza estava internada por causa de uma trombose e sofreu complicações devido a outros problemas de saúde. O velório da atriz aconteceu neste sábado 8, em Valinhos, São Paulo.